Sapucaim anuncia a sexta escola abestruada, uma história de amor, a virgem dos lábios de mel, Irassema, conduzirá a grande tribo azul e branco e da passarela do samba. Atenção, Sapucaim, pronta para apaixonar a menina, vem aí, é o Beija-Flor de Nilópolis. É isso aí, galera, Beija-Flor na área, começando o último destino da noite, já são seis horas da manhã. Vem, Beija-Flor, vem comigo! Vem, Beija-Flor, vem comigo!